Olá, eu sou a Lívia do Quinto Ano Meio e hoje eu vim falar sobre o livro A Menina Que Não Dava Mancada. O livro conta um dia em que Beatriz estava fazendo bolinhas com suas amigas. E nesse mesmo dia, à noite, haveria um show de talentos em sua escola. Mas, na cozinha, ela cometeu o seu primeiro erro. E nesse seu primeiro erro, ela só conseguia pensar nisso, porque ela não estava acostumada a errar. E quando chegou a hora dos show de talentos em sua escola, ela pensou tanto, mas tanto nisso, que ela acabou errando na apresentação. Então, não aconteceu nada demais, porque todo mundo erra, todo ser humano erra. E nesse livro, apresenta a lição que todo mundo erra e que é normal errar. Se você errar, não tem problema. Afinal, alguma pessoa também pode estar errando nesse mesmo momento que você também errou. Isso é normal. Tchau, tchau.